O que aconteceu recentemente no estado do Piauí foi a contaminação de presos na cadeia pública do município de Autos, que fica dentro da estrutura, dentro da propriedade da penitenciária Major César Oliveira, a meio caminho da capital. Autos são 42 quilômetros, a distância entre Autos e Teresina, que é a capital, e a penitenciária está a mais ou menos 21, 22 quilômetros de Teresina pela BR-343. Esses presos foram contaminados, a Secretaria de Justiça vem agora negando sistematicamente nos meios de comunicação, mas o caso foi tão escabroso que alguns veículos de comunicação, mesmo aqueles que são vinculados ao governo, mercê das verbas governamentais que são destinadas a esses veículos, e o estado tem gasto hoje cerca de 30 milhões de reais por mês com o pagamento desses veículos, em plena pandemia, mesmo esses veículos de comunicação deram pequenas notas, deram informações, porque o caso foi muito grave. Foram três presos que já foram mortos e existem mais de 40 deles contaminados, supostamente, com leptospirose, que é a doença do rato. Nós havíamos falado numa oportunidade recente sobre esse caso, lembrando que a leptospirose é uma doença medieval, é uma doença que já estava inclusive banida em função da prevenção das vacinas, das medidas chamadas profiláxicas pelas autoridades da área de saúde e pelos próprios profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, mas que infelizmente retorna dentro de uma instituição prisional do estado do Piauí, contaminando detentos e podendo levar esse problema para fora, porque isso demonstra, segundo o resultado de primeiras apurações realizadas, uma contaminação da própria água que é servida a esses detentos. Mas existem muito mais coisas que precisariam de uma cobertura nacional, que precisariam de uma atenção maior da nossa mídia nacional, dos próprios comentaristas aqui do youtuber, nós temos muitos deles que já trataram sobre casos relacionados ao Piauí, e temos também a própria ministra Damares, que vindo ao Piauí, viu de perto, embora numa visita rápida, por conta dos relatos que lhe foram repassados pelos cidadãos de bem, cuja palavra é silenciada nos meios de comunicação local. Quero fazer aqui um comentário. A época em que atuava nos meios de comunicação, chamados convencionais, eu instituí um sistema de enquetes, tanto em jornal impresso, quanto em emissoras de rádio, quanto na própria emissora de televisão. Havia sempre um espaço para que o cidadão pudesse manifestar o seu pensamento, manifestar o sentimento em relação aos poderes, ou fazer reivindicações acerca de medidas que ele considera necessárias para a sua comunidade e para a sua vida. E isso foi banido da imprensa do Piauí de dois ou três anos para cá. Você não vê mais enquetes, você não vê mais a voz do povo. A imprensa tem se distanciado cada vez mais da população e isso, claro, permite que canais como esse nosso aqui e outros mais no YouTube e diversas mídias sociais se aproximem cada vez mais das pessoas. Exatamente porque o seu espaço tem sido negado. E com isso se pratica uma negligência, uma omissão criminosa dos meios de comunicação, comprados em sua maioria pelo governo, em relação à nossa sociedade piauiense e à sociedade brasileira. Mas era isso aí, pessoal, o que eu queria dizer no vídeo de hoje. Eu gostei muito de ter falado sobre esse assunto. Estou gostando muito da resposta que os nossos espectadores, os nossos internautas estão dando ao canal Tônio Rodrigues Além da Notícia e faço mais uma vez o apelo. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like ou dislike, participe com os comentários e clique aí no sino de notificações, porque assim você ajuda a dar maior relevância ao nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo com amigos, familiares e admiradores. Grande abraço, muito obrigado. Tônio Rodrigues Além da Notícia, valeu!